Vamos agora a Brasília, porque aumenta a expectativa para a votação de um projeto de lei que busca acabar com as saidinhas de presos em datas comemorativas, como o Natal. O movimento ganhou força após o assassinato do sargento Roger Dias, aqui em Belo Horizonte, por um preso que não voltou da saidinha. Pedro Nascimento, alguma previsão para quando esse projeto realmente será votado, hein? Bom dia para você. Bom dia para você, Cátia, e bom dia também para o ouvinte da Itatiaia. A expectativa é que esse projeto seja analisado e votado ainda em fevereiro na Comissão de Segurança do Senado. Mesmo em meio ao recesso parlamentar, a Casa tem se movimentado sobre esse projeto que propõe mudanças na lei das saidinhas temporárias de presos em datas comemorativas. E como você disse, esse caso ganhou muita repercussão após a morte do sargento Roger Dias, da Polícia Militar de Minas Gerais, que foi assassinado em Belo Horizonte justamente por um preso beneficiado por essa saidinha. E a expectativa toda está em cima da Comissão de Segurança do Senado, onde esse projeto de lei de número 2253-2022 teve a sua última movimentação. Ontem o presidente da comissão, o senador Sérgio Pitecão, do PSD do Acre, disse em entrevista que essa proposta está entre as prioridades do colegiado no retorno aos trabalhos a partir de fevereiro, mas a proposta ainda carece de algumas mudanças no texto, esse texto que é relatado pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Esses ajustes, eles já começaram a ser feitos, um dos nomes por trás dessa análise no texto é o do senador Sérgio Moro, do União Brasil, que também garantiu a votação da proposta já em fevereiro, na volta do recesso parlamentar. Ontem, quem comentou a respeito da tramitação desse projeto no Congresso Nacional foi o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que negou que haja inércia do Senado para análise dessa proposta, uma vez que ela está pronta para votação desde o ano passado. Vamos conferir o que ele disse. Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto a saídas temporárias que foram aprovadas na Câmara. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, eu como presidente do Senado despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado o projeto no Senado, ao contrário do que alguns disseram. Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio, e o Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei, que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também, tanto que ele ficou 11 anos na Câmara dos Deputados em razão da sua complexidade. E aí, Cátia, só um detalhe, é porque essa proposta aprovada na Câmara dos Deputados, ela exige a realização de um exame criminológico, né, que deverá comprovar se o detento irá ajustar-se à disciplina, e também ao senso de responsabilidade para ser beneficiado pelo projeto da saídinha temporária, no entanto, a ideia dos senadores é, de fato, extinguir esse benefício. Após a discussão na comissão, o texto ainda precisa ir a plenário, onde pode sofrer mais alterações, e só depois de ser aprovado, ele segue para a sanção ou veto presidencial. Volto com vocês aí no estúdio. Música Música